Kiss. Kiss me. Kiss, em inglês, é uma palavra mágica, né? Eu adoro, né? K-I-S-S. Kiss. O inglês é uma língua onomatopeica, né? Sei lá, tem um som assim de kiss, não parece? Kiss me. Kiss me já. Kiss me já. Ai, ai, essa é uma piadinha que eu já fiz uma vez. Em português, Kiss também é legal, né? K-U-I-S. Uma vez, inclusive, eu escrevi num título no jornal do estado de São Paulo, Kiss com Z, e saiu, né? Kiss de querer. Kiss me. Óbvio que você sabe porque que eu tô falando isso, né? Um dos mais trágicos eventos da história do Brasil, o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Muita gente se lembra, sabe aquela história? Eu me lembro onde eu estava quando, né? Recebi a notícia, eu estava em Morretes, um lugar lindo no interior do Paraná, perto de Paranaguá, quando chegou a notícia. E por que que eu tô falando isso? Porque agora, 150 anos depois do acontecimento, julgando é que o caso, enfim, tá indo a julgamento. É um caso emblemático, né? Um caso muito revelador, né? Revelador do quê? Revelador dessas condições, dessas boates, dessas armadilhas, até de certos restaurantes, de shoppings, a questão do PPCI, né? Do plano de prevenção contra incêndios, né? O jeito que se dá, tudo isso, né? As falcatruas, os desvios, essa ligação inacreditável que o brasileiro tem com a ilegalidade, né? Os órgãos responsáveis pela fiscalização disso nem sempre são polutos, né? Nem sempre são impolutos, perdão, nem sempre são impolutos, nunca há muita transparência, você lida ali com o poder público. Ao mesmo tempo, a pessoa que tem que fazer o plano esse, ou o empresário, mesmo nas suas casas, né? Privadas, nos edifícios, aqui nesse edifício onde eu moro, tem horas, um tempão, uma briga do tal PPCI, aí a pessoa também não quer, né? A pessoa exige do poder público, o poder público muitas vezes é ineficiente ou corrupto, mas o cara do lado de cá também, se puder cumprir a a lei pela metade, compro papapá. Não é só isso, né? No caso dessas casas noturnas, você sabe que essa questão do isolamento acústico é assim... Cara, eu sou um radical, eu sou um radical, eu sou aquele síndico de pijama, chinelo e revólver, só que eu durmo nu, não uso chinelo e não tenho revólver, então eu vou pelado, pelado em quem faz barulho de noite, né? Esses bairros boêmios de Porto Alegre, aqui, né? A Cidade Baixa, tem o Munhos de Vento, tem todo esse confronto entre as pessoas que querem diversão, que querem casas noturnas e que tem o direito a tê-las e o direito muito mais sagrado da pessoa que mora perto disso querer dormir, não querer ouvir. Cê sabe que, na verdade, o caso gravíssimo lá da boate Kiss tá ligado justamente a isso, né? Tinha muitas reclamações dos vizinhos, né? Do som e o cara foi fazer um isolamento acústico, não quis fazer o isolamento acústico da maneira correta, e o fez com espuma, com espuma, né? E cê sabe que a grande causa do incêndio e da fumaça tóxica veio do espuma. Portanto, o proprietário da casa é culpado, é culpado. Eu não sou juiz, nem tô julgando, mas é o seguinte, são os fatos, eu sou jornalista, eu acompanho, eu leio, eu tenho... Ele precisa ser punido, né? Evidentemente. Aí tem a outra questão. Fogos de artifício... Não é bem fogos de artifício, mas é, sabe? Aquelas coisas... Dentro de um lugar fechado. É uma estupidez total, mas daí tu vai, assim, culpar totalmente o cara que soltou aquela coisa? Não! Tu tem que culpar a pessoa que permitiu que ele soltasse, né? Se bem que me lembrei de uma frase do Bob Dylan, né? Quem vai ver show de música e precisa de espetáculo de... de luzes explodindo, é o mesmo tipo de gente que vê aquelas explosões atômicas, cogumelo atômico, e diz... Bah, cara, tremenda visual. Pensa nessa frase do véio... do véio ranzinza, Bob Dylan, né? Pensa nessa frase. Tu vai ver música ou tu vai ver show de luzes, de luzes, né? E aí o cara ainda acende uma merda daquela... Claro, é uma cagada gigante, mas não dá pra comparar o dolo, porque não tinha ali dolo... Bah, mas eu não quero entrar nessa história, porque daí eu vou começar a julgar. O que interessa é o seguinte, a prefeitura... Vai lá ver quem era o prefeito, quem era o prefeito de Santa Maria, na época. Vai lá ver quem era o chefe dos bombeiros, vai lá ver quem era lá... Aí tu vai vendo, é tudo uma rede, é tudo uma rede assim que se esborou, aí tu vai ver quem é o dono da boate, aí tu vai ver as questões ali do... Acústica. Daí... Cara, daí a banda é uma das culpadas? Mais ou menos, né? E aí as pessoas ali, pá, pá, pá... Vê também o jeito que as pessoas... Vê, porque também é o seguinte, cara, tu penalizar a vítima é ridículo, né? Mas vê como é que as pessoas em geral frequentam essas casas noturnas, como é que se comportam, qual é realmente o olhar que elas têm, vem cá, tem segurança, não tem segurança... Tudo bem que tu tem 18, 19, 20 anos de idade, né? Mas cara, o mundo tá de um jeito que tu tem que pensar nisso ou então tu vai morar no Canadá e na Suécia, onde aconteceu uma coisa dessas, a chance é mínima, né? Mas tudo isso desemboca no quê? Tudo isso desemboca de novo na justiça e no judiciário, cara. Poderia durar esse tempo? Poderia ter se alargado nesse... Todos esses anos até começar o julgamento? E aí vem essa questão do judiciário, cara, ah, estamos sobrecarregados... Cara, eles ganham uma fortuna, eles têm 300 dias de férias por ano, eles têm auxílio paletó, eles têm auxílio oxigênio, eles têm auxílio... Eles têm tudo que é auxílio. O judiciário no Brasil é óbvio, qualquer generalização é falsa, mesmo essa. Qualquer unanimidade é burra, menos eu. É óbvio que a questão é mais complexa, mas tu quer me dizer, tu quer me dizer que amorosidade, que amorosidade da justiça no Brasil tem outra justificativa, senão a incompetência, quase uma liniência, um descaso... O cara vai lá, faz aquela porra, faz aquela porra daquele concurso que eles acham que assim que é um super concurso, que é um super concurso... Qualquer pessoa que quiser passar num concurso daqueles, passa num concurso daqueles, basta estudar e ter dois neurônios, passa! Aí vira lá promotor de justiça, corredor de justiça, juiz, desembargador, acha que passa a fazer parte de uma casta, de uma casta, entendeu? Daí tem décimo quinto, décimo sexto, décimo oitavo salário, benefício isso, fringe aquilo, pá, 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 auxílio... E aí estou sobrecarregado! Pelo amor de Deus! E há casos que nem esse que exigem celeridade. Então, cara, é toda uma teia de incompetências e de ineficiências que remete pra onde? Pra sociedade civil brasileira, pro cidadão brasileiro. A culpa não é do judiciário, o judiciário é um retrato do que nós somos. A culpa não é do executivo, o executivo foi eleito, a culpa não é do legislativo que também foi eleito, a culpa não é dos bombeiros, a culpa não é do PP sem... A culpa, ou aspas, a... a culpa, aspas, a responsabilidade sem aspas, é nossa, 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 uma sociedade ineficiente, incapaz, adolescente... Nós somos adolescentes numa festa, numa arma... numa ratoeira sem saída de emergência, e a gente entrou lá porque quis, e nós acendemos aquele fogo, e nós botamos espuma ali, ou deixamos botar, ou fomos coniventes, ou fomos omissos, das duas, fomos... Nós somos ou coniventes ou omissos. Então, cara, nem tragédias dessa dimensão nos fazem mudar o nosso foco, mudar a nossa percepção, entender que não dá mais pra ser assim, que não pode ser assim, exigir mudanças na legislação, exigir eficiência do judiciário, e ver quanto, quanto, quanto a mídia, tão criticada, né, e as pessoas envolvidas nessa história fizeram, fizeram o máximo ao alcance deles, o máximo ao alcance deles, né, mas pelo menos começou o julgamento, tá na sua primeira semana, vai se desenrolar, é apenas um dos julgamentos, há mais julgamentos, e a justiça tem que ser feita, cara, não como castigo e como punição, como exemplo, como exemplo. A justiça tem que ser feita. E será feita. Justiça, ainda que tardia. É isso. Dessa vez eu não quis estragar o teu domingo, propositalmente, mas estraguei o meu. Tchau. 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 Tchau.